O técnico Diego Aguirre precisou executar um grande trabalho de gestão de crise na tarde da segunda-feira, quando os áudios emitidos pelo professor Paulo Paixão, então coordenador da preparação física, vazaram e chegaram até o vestiário e a posse dos jogadores do Inter. Uma série de reuniões no vestiário, onde ele tentou jogar limpo com os atletas, e um papo particular com o mais afetado do conteúdo, Gabriel Bosquilha, tomou conta das atividades no CT Parque Gigante. A ideia é que agora o clima se tranquilize, para que o Inter possa focar nas quatro partidas que restam pelo Campeonato Brasileiro. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional e eu venho aqui rapidinho para talvez fechar o último capítulo em relação ao embrólio que foi gerado pelos áudios que vazaram do professor Paulo Paixão, então coordenador de preparação física do Internacional, onde ele faz algumas críticas a alguns jogadores do clube. A gente já reproduziu em diversos vídeos aqui esse áudio. A gente já reproduziu também o pedido de desculpas que veio do professor Paulo Paixão, mas ao longo dessa terça-feira a situação foi se clareando e alguns detalhes foram surgindo. Eu vou dar o crédito aqui para o Rafael de Velho, meu colega, repórter do Gaúcha ZH, que publicou uma matéria trazendo detalhes do bastidor, do ambiente do Internacional, na tarde da segunda-feira, a partir do momento em que se soube do conteúdo do áudio que foi vazado, emitido pelo professor Paulo Paixão. O conteúdo que o Rafael de Velho colocou no site GZH, eu tive acesso a confirmações e o que me relataram foi que tudo aquilo confere e procede com a realidade. Não precisasse haver essa checagem, mas tive outras confirmações em relação a isso, para poder trazer esses detalhes aqui para vocês. O primeiro ponto é que o Diego Aguirre, quando soube, ele foi comunicado pela direção do Internacional de tudo aquilo que havia acontecido e o próprio professor Paulo Paixão já chegou cedo no CT Parque Gigante, se reunindo com a comissão técnica, se reunindo com a direção do Internacional para tratar do assunto e gerar algum tipo de plano de crise, para que não houvesse um impacto maior ainda dentro do vestiário do Internacional, porque todo mundo sabia que os jogadores ouviriam o conteúdo e que os jogadores, claro, não gostariam do conteúdo, principalmente Posquilha, Cuesta, Dourado e Patrick, que foram nominalmente citados naquele áudio. O que a matéria do Diverio traz, e o que eu pude confirmar também, é que imediatamente o Aguirre convocou uma reunião no vestiário. E nessa reunião, o Aguirre, sem a presença do professor Paulo Paixão, jogou limpo com os atletas. Ele tratou de alguma forma de tentar defender o Paulo Paixão. É importante a gente destacar que o Aguirre tem uma relação muito boa com o Paulo Paixão. Os dois se deram muito bem nesse trabalho ao longo dos últimos cinco meses no Internacional. E ele tratou de tentar contextualizar um pouco de como o Paulo Paixão havia dito aquilo em um ambiente absolutamente privado, em um ambiente de desabafo. Contextualizou que não era necessariamente a posição do clube, era só uma opinião do Paixão para um amigo, coisa que todo mundo compartilha em seus WhatsApps e que, infelizmente, acabou vazando. E que sabia-se que isso teria impacto no vestiário, que os jogadores não iriam gostar e que se geraria um constrangimento até natural quando alguém descobre algo que outra pessoa falou de si. Não não vai em qualquer ambiente de trabalho isso. E o Diego Aguirre tentou jogar limpo com os jogadores essa questão. O que eu recebi, e acho que até o Diverio citou isso também na matéria dele, é que os jogadores que ouviram esse discurso, essa reunião, esse discurso na reunião do Aguirre, eles tiveram uma concordância, eles compraram o discurso do Aguirre. É claro que eles ficaram chateados, principalmente aqueles citados, pelo conteúdo do áudio do professor Paulo Paixão, mas eles entenderam aquilo que o Aguirre tentava passar de foco no jogo contra o Fluminense, de não tentar abalar o ambiente pelo que foi dito e pelo que foi vazado, principalmente, e que o próprio Paulo Paixão iria tratar de pedir desculpas para os jogadores, como de fato pediu no vídeo. E para alguns jogadores, o Paulo Paixão fez questão, inclusive, de pedir pessoalmente. Além disso, o Aguirre teve o cuidado, ou teve a intenção, de chamar o Bosquilha para uma reunião. Porque, obviamente, a situação do Bosquilha era mais delicada. Pelo ambiente que o Bosquilha vive dentro do Inter e pelo fato do Bosquilha ter sido aquele que mais foi, não atacado, mas que mais poderia se sentir ofendido pelo conteúdo do áudio, já que naquela fala, o Paulo Paixão chama o Bosquilha de enganador. E o Aguirre sentou com o Bosquilha para tentar, de alguma forma, reatar também a relação com esse jogador. A gente fala aqui da relação um pouco conturbada do Bosquilha com a comissão técnica, do Bosquilha com o clube, pelo fato do Bosquilha não jogar, pelo fato do Bosquilha entender que a recuperação dele depende também de uma sequência de jogos. Há também um ambiente dentro do Inter de alguma insatisfação pelo fato do Bosquilha estar manifestando isso. E aí a situação não está boa. E o Aguirre chamou o Bosquilha para essa conversa. E o Aguirre explicou para o Bosquilha, em primeiro lugar, que conta com o Bosquilha para os próximos jogos, que não acha que o Bosquilha é enganador, que não tem nenhum tipo de algo contra o Bosquilha, como o Bosquilha poderia achar. Eu não sei se essa conversa surtiu algum tipo de efeito. E o Bosquilha deixou claro também que ele entende que precisa jogar mais para ter a sua recuperação e também pelo fato de que ele merece melhores oportunidades. porque quando ele entra, ele entra bem, mas aí não joga mais. Ele não consegue entender o porquê. Houve esse papo com o Aguirre, mas não foi a primeira vez que os dois conversaram sobre esse assunto. A grande questão é que a própria permanência do Aguirre para a próxima temporada, ela está incerta por tudo aquilo que a gente vive de especulação vindo da seleção uruguaia e a possibilidade da Celeste chamar o Diego Aguirre. E aí a gente vai ter um impacto direto no planejamento do Internacional para a próxima temporada. O próprio Bosquilha entende que se o Aguirre ficar, não há porquê ele permanecer no Beira Rio. Hoje a tendência é que ele busque uma proposta e que o Internacional aceite uma proposta pelo Bosquilha. Mas tudo pode mudar a partir da permanência ou não do Aguirre no Internacional, o que depende da seleção uruguaia. A grande questão é que houve um trabalho de gestão de crise feito pelo Diego Aguirre, que foi explicado pelo Diverio na matéria do GZH e que eu pude confirmar também com algumas pessoas do vestiário do Internacional que tudo aquilo procede e que houve essa tentativa do Inter. Mostra também um alinhamento do grupo de jogadores com o próprio Diego Aguirre, algo que preocupa caso ele saia na próxima temporada. O grupo de jogadores gosta e aceita bastante o trabalho do Aguirre. E com esse ambiente a gente vai ter aí nos próximos dias essa novela em relação à permanência ou não do treinador no Internacional. Passei rapidamente só para contextualizar isso, quem sabe fechar um capítulo. Ainda hoje tem o diário, repercussão e projeção do jogo contra o Fluminense. Vai ter muitas questões importantes envolvendo também noticiário do Uruguai, noticiário da Argentina. A gente vai tentar trazer tudo isso aqui. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!